Nos próximos capítulos da novela Fina Estampa, Tereza Cristina manda adopar Quinzé e jogá-lo na piscina. Será que ele morre? Neste vídeo, vou contar pra você como Tereza Cristina vai atentar contra a vida do filho mais velho de Griselda, Quinzé. A jacaroa do Nilo não para de tentar exterminar a família de Griselda. Depois de Amália, agora é a vez de Quinzé. Sem falar que ela maquinará contra a vida de Antenor também. Mas esse é assunto para o próximo vídeo. Mas antes de continuar te contando tudo o que vai acontecer na sua novela favorita, eu gostaria de pedir o seu like. Inscreva-se no canal, ative o sininho de notificações para receber os nossos vídeos em primeira mão. Tereza Cristina liga mais uma vez para Ferdinand, chamando para conversar na sua sauna. Ela fala para o mau caráter que quer ver o filho mais velho, o braço direito de Griselda morto, pois matando Quinzé, ela atingirá a ex-faz-tudo fortemente. Então ela conta o plano para Ferdinand. Ele contrata uma loira muito bonita para colocar no caminho de Quinzé como isca para chamar a atenção do rapaz. A loira vai à loja do Pereirão fingindo ser cliente e pede ajuda a Quinzé, dizendo que quer comprar telhas. Os dois conversam e ele dá um cartãozinho para ela ligar quando precisar de uma mãozinha. Antenor havia salvado uma cópia do vídeo de Marcela no pendrive antes de levar o notebook à casa de Tereza Cristina. Ele liga para o diário de notícias para denunciar a jacaroa do Nilo. E como prova, ele tem o vídeo de Marcela no pendrive. Antenor combina de encontrar o jornalista na pizzaria para mostrar o arquivo. O rapaz leva um notebook. Antenor dá o pendrive para ele visualizar a bomba. Mas após o jornalista espetar o pendrive no notebook, Griselda chega e arranca o objeto do laptop. Antenor fica furioso e pede desculpas ao jornalista. Mas ele diz que no momento em que espetou o pendrive no notebook, ele deu logo o comando para copiar o arquivo. E com isso, ele ficou com uma cópia. Depois de outros capítulos, a loira liga para o pai de Quinzinho, dizendo que está precisando conversar sobre as dicas de compra das telhas. Eles vão para a beira da piscina da mansão de Griselda, beber, conversar e namorar. Theodora chega no marapém de Dreams para ver Quinzé. Os seguranças acabam deixando ela entrar. Enquanto isso, Quinzé e a loira se divertem. A garota sai da piscina e pede uma toalha para o rapaz. Então, ele vai buscar. A loira aproveita para colocar Boa Noite Cinderela na bebida dele. Quando ele volta, os dois começam a se beijar. Mas na sequência, a loira diz que propõe um brinde aos dois. E afirma também que eles precisam beber para ter mais clima. Então, eles começam a beber. Quinzé pega a taça com a bebida envenenada e toma. Ele começa a namorar com a loira. Mas em seguida, ele reclama dizendo que não está bem. Ela, fingindo que não sabe de nada, pergunta para ele o que ele está sentindo. O que está acontecendo? Ele continua dizendo que está passando mal. Em seguida, ele começa a se aproximar da piscina. Enquanto isso, a loira corre para onde Ferdinand está. O chefe da segurança do Marapendi Dreams efetua o restante do pagamento dela. Ferdinand diz para ela não falar para ninguém, para o bem dela. Ela sai dizendo que nunca esteve ali. Quinzé fica passando muito mal ali na beira da piscina. Ferdinand, vendo a situação de Quinzé, chega por trás e o empurra com o pé para dentro da piscina. Ele se afoga e fica boiando ali. Theodora chega na mansão de Griselda, percebe que não tem ninguém em casa. E em seguida, vai até a área de lazer e avista Quinzé boiando ali na piscina. Ela pensa que ele está brincando e começa a chamá-lo. Mas ao ver que ele não responde e ainda está imóvel, ela se desespera e cai na água. Ela consegue puxá-lo para a beira da piscina. Nesse momento, Guaraci e Griselda chegam da pizzaria. Eles ouvem um grito e vão checar o que aconteceu. Ao chegar na área de lazer, eles se deparam com aquela situação triste. Quinzé apagado ali dentro da piscina e Theodora tentando ajudá-lo. No primeiro instante, Griselda até pensa que foi Theodora a culpada. Mas depois vê que ela está ali ajudando mesmo. Guaraci entra na piscina para puxar Quinzé de dentro d'água. Depois, eles levam o rapaz para o hospital. Griselda fica desesperada. Antenor vai buscar informações sobre o estado de saúde do irmão. E assim que ele volta, ele fala que tem duas notícias. Uma é que Quinzé está bem e a outra é que ele foi dopado. Guaraci pergunta, mas quem faria uma coisa dessas? Griselda diz que foi a mesma pessoa que tocou fogo na casa dela, colocou cobra no carro de Amália e agora tentou matar Quinzé. Ao imaginar que foi Teresa Cristina que mandou matar Quinzé, Griselda no hospital pergunta para Antenor se ela fez besteira mais cedo. Se referindo ao tentar impedir que o filho entregasse o vídeo para o jornalista. O estudante de medicina diz que sim, mas conta para ela que o jornalista conseguiu fazer uma cópia para o seu computador. Ou seja, a bomba está na mão dele. Então pessoal, por enquanto é isso. Teresa Cristina quer matar a família de Griselda, de qualquer jeito. Primeiro foi Amália, agora foi Quinzé. E Antenor será o próximo. Nós vamos te contar tudo por aqui. Deixe o seu like, inscreva-se no canal, ative o sininho de notificações para receber os nossos vídeos em primeira mão. Te vejo no próximo vídeo. Fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho